Pessoal, hoje é um dia de tristeza, hoje o dia amanheceu cinza, um dos jogos mais importantes do ano, infelizmente vai fechar os seus servidores, um dos jogos com maiores números de jogadores da história vai fechar os seus servidores, foi anunciado pela Playstation o fechamento do servidor de Concord. Dia 6 de setembro o Concord irá fechar, após menos de um mês de lançamento, um minuto de silêncio, por favor. Valeu meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Rad, estamos aqui para mais um vídeo, e guys, inesperado, eu não esperava que o Concord ia fechar tão cedo, eu não esperava isso, eu achava que ia acontecer, os servidores iam ficar tocando ali por um tempo, e eventualmente ia ficar gratuito e ia fechar depois os servidores, igual a vida útil de um jogo como serviço falhado, ele vai, aí depois fica gratuito, quando é pago, e aí ele vai e fecha os servidores. Mas não, o Concord decidiu fazer igualzinho o The Day Before, mano, foi muito parecido com o The Day Before, só que aqui a gente tem a Sony por trás, que é um estúdio muito grande, então é muito mais feio ver isso, mas é igual o The Day Before que fechou, o jogo saiu dia 20, né, fechou aí em 10 dias, né, o jogo teve 10 dias de vida útil e fechou os servidores, né. Vamos ver a mensagem deles aqui, porque, para você que está muito triste, esse não é o fim do Concord, brincadeira, né, é triste para os desenvolvedores, né, mas para você que está muito triste, esse não é o fim do Concord, vamos dar uma olhadinha na matéria aqui, a Playstation, o blog da Playstation, que foi que lançou aqui o título, a matéria, falando um pouquinho sobre isso, vamos lá. Chegaram aqui, né, uma atualização importante sobre o Concord, né, Fui de Concord, 10 pessoas, temos ouvido atentamente seus comentários desde o lançamento do Concord para o Playstation 5 PC, e queremos agradecer a todos que se juntaram à jornada a bordo da estrela polar, seu apoio e a comunidade apaixonada crescer o entorno do jogo significaram muito para nós, no entanto, embora muitas qualidades da experiência tenham ressoado com os jogadores, também reconhecemos que outros aspectos do nosso jogo no lançamento inicial não chegaram da maneira que pretendíamos, portanto, nesse momento, decidimos colocar o jogo offline a partir do 6 de setembro, e explorar opções, incluindo aquelas que chegarão melhor aos nossos jogadores, tá. Enquanto determinamos o melhor caminho a seguir, as vendas de Concord cessarão imediatamente, e começaremos a oferecer reembolso total para todos os jogadores que compraram o jogo para Playstation 5 PC, se você comprou esses jogos para Playstation 5 na Playstation Store ou Playstation Direct, o reembolso será emitido de volta para seu método de pagamento original. Então, todo mundo vai ser reembolsado do Concord. Os clientes que compraram em outras lojas digitais também serão reembolsados. Mais informações sobre o reembolso do Steam e Epic podem ser encontradas abaixo. Na Steam, ela vai reembolsar os jogadores que compraram o jogo nos próximos dias, a Steam enviará a confirmação de reembolso. Na Epic Games, também reembolsará todos os jogadores que compraram, entrará em contato com cada cliente para confirmar. E dos varejistas, para clientes que compraram cópia física do Playstation, consulte o processo de reembolso do revendedor de quem você comprou para obter o seu reembolso, tá. Uma vez reembolsados, os jogadores não terão mais acesso ao jogo. Que pena, né. Manteremos vocês atualizados e agradecemos novamente a todos os Free Gunners, os 700 Free Gunners que se juntaram a nós na galáxia de Concord. Rebouso para comprar na Playstation Store, poderão levar-se 30, 60 dias para aparecer no seu caraca. Demora, hein. Sua fonte de pagamento original não estava disponível, valor comprou e rebouso em sua carteira da PSN. Então, é esse o fim do nosso querido Concord aí, né. Ele vai fechar os servidores. E, guys, eu vou falar para vocês. Eu, particularmente, não esperava que fosse tão rápido, tá. Como eu falei, eu achei que seria esta linha, né, de seguir de jogos como serviço. Ele iria aparecer ali, depois iria fechar os servidores, depois iria ficar gratuito e fechar os servidores. Mas eles decidiram, pelo menos, reembolsar todo mundo, né. Não fazer essa mesquinharia, que é deixar as 700 pessoas, as 20 mil pessoas, sei lá, que foram vendidas do jogo, possivelmente, deixá-las na mão, né, para depois ficar gratuito e tal. Não, decidiu reembolsar todo mundo, né. Baita de um prejuízo. Eu não sei quanto foi gasto no Concord, porque, assim, o jogo ficou 8 anos em desenvolvimento, né. Só que, assim, eu acho que esse jogo não ficou 8 anos direto em desenvolvimento. Pô, os funcionários indo lá, todo dia na empresa, desenvolver o jogo. Isso não aconteceu. Para mim, ele começou há 8 anos atrás, mas ele teve pausas, deve ter tido reboot, deve ter tido a empresa trabalhando em outros projetos, né. E por aí vai. Eu imagino isso, né. Então, eu acho que ele não deve ter... Pô, eu não consigo imaginar esse jogo levando 100 milhões de dólares, por exemplo, para ser produzido, tá. Claro que não foi um dinheiro baixo. Eu chutaria uns 50 milhões de dólares para a produção desse jogo, talvez. O que ainda é um prejuízo absurdo, né. E agora não prejuízo mais ainda, porque foi, tipo, 50 milhões de dólares jogado fora. Fora, porque vai reembolsar todo mundo. Eles não pegaram nem um pouquinho daqueles 20 mil ali. Jogado literalmente fora. Obviamente, vamos ter os todos fechados. Vamos ver... O jogo vai fechar, né. De acordo com o blog, né. Eles falam que o jogo vai se tornar offline. Então, ainda dá para você entrar. Tem uns modos solos. Ninguém vai querer fazer isso, né. Mas tem um modo solo lá, né. Mas ele vai ficar offline e eles vão ver coisas para chegar, explorar opções para chegar melhor aos jogadores, tá. Então, o que dá a entender aqui? O diretor da Firewalk falou. O que dá para a gente entender aqui? Que o jogo vai ficar offline, vai fechar os servidores, mas que eles ainda vão tentar trabalhar em alguma coisa do Concord para o futuro. Eu não sei se eles pretendem fazer algo estilo, fizeram lá com o jogo do... Deu branco o nome do jogo? Enfim, o jogo lá da Warner, né. Que fechou os servidores. E depois ele voltou como um jogo... Ele voltou, né, novamente. E já largou ele um pouco de novo. Ele já está com poucas pessoas, né. Cara, esqueci o nome do jogo, pelo amor de Deus. Que tem o Rick Moore lá, enfim. O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. O jogo da Warner, né. Eu não sei se eles vão fazer isso. O jogo tinha planejamento para lançar as cutscenes dele. Toda semana ele lançava uma cutscene. A gente entrou essa semana e tinha uma cutscene lá. E aí depois da outra semana teria outra cutscene. Eu não sei se eles vão continuar lançando essas cutscenes. Se vão pensar em algum conteúdo offline para o jogador. Mas, guys, sinceramente para mim, já jogou esse dinheiro fora? Você vai colocar mais dinheiro para tentar pensar em opções? Não esquece, mano. Ele já foi, meu amigo. Já acabou. Deu ruim. Aceita, né. Não faz isso. Não inventa o Sony Playstation. A não ser que seja um conteúdo que já estava pronto lá. Eu não sei. Às vezes o cara já tinha um conteúdo pronto. E vai lançar esse conteúdo ainda. Que sejam as cutscenes. Sei lá. Que seja qualquer coisa do jogo. Né. Às vezes alguma... Sei lá. Ele já tinha um planejamento para um single player. Já estava pronto para lançar. Beleza. Lança aí. Mas vocês vão parar para desenvolver mais para o Concord. Eu acho que isso seria a burrice total de fazer com o game, tá. Eu acho que não merece fazer isso. Não deve fazer isso. Seria um desastre, tá. Mas, cara. É bizarro. É bizarro. Previsível. Que o jogo iria ter um fim trágico. Desde quando ele lançou. Eu comentei isso diversas vezes aqui no canal. Falei. Gente. Se esse jogo não parar. Adiar. E falar. Vamos pensar em outra coisa. Vamos lançar ele de graça. Né. Nem de graça na plancha. De graça para todo mundo. Aí a gente vai repensar o modelo. Coloca ali uns modelos de negócio, né. De free to play. Como tem... Como fazem. Né. Relança o jogo. Falei. Cara. Se isso não acontecer. Vai ser bizarro o que vai acontecer com o jogo. E não aconteceu. Os caras foram orgulhosos. Eu até falei. Eu achei eles muito orgulhosos. Para lançar o jogo sabendo que tinha 2.500 pessoas no beta aberto. E que esse número ia ser bem menor. Numa versão paga. Como que ia achar partida nisso? A gente trouxe vídeos aqui que já estava levando um minuto. O matchmake estava totalmente quebrado. Um dos modos de jogo levava oito minutos. Não tinha condição. Não tinha. Simplesmente não tinha condição. E... É isso. É isso aí que aconteceu com o jogo agora, né. Deixa quieto. Acabou. Não. Acho que isso aqui eles só falaram para... É. Vamos ver. Mas eu acho que eles não vão lançar mais conteúdo para esse jogo. Não tem por que fazer isso. E se fizer isso. A galera vai fazer... Vai sair conteúdo. A galera só vai criar conteúdo em cima disso. Seja gente. Seja site. Para zoar a situação do jogo. Porque eu acho que não tem como, cara. Não tem como resgatar esse jogo aqui. Acabou. Acabou. Acabou, tá. É isso. Esse é o fim do Concord. 10 dias de lançamento. É um The Day Before da Sony basicamente. Esse jogo foi igualzinho The Day Before. Né. Só que como eu falei. Uma empresa gigante por trás. É um tipo de erro que eu acho que... Não deveria acontecer. Né. Deveria ter uma coisa melhor para falar. Olha. Beleza, né. Vocês começaram esse projeto quando o Overwatch era uma opção viável. Mas depois de você começar a ver os sinais. Mano. Na própria época do Overwatch. A gente teve um outro jogo. Que foi um jogo de Hero Shooter também. Eu já falei dele. Eu estou com problema para nome hoje, gente. Pelo amor de Deus. Mas era um joguinho que era um jogo de Shooter igual Overwatch. E ele lançou acho que um, dois anos depois. Ele faliu. Não deu certo. Porque já estava começando assim ó. Não dá mais. Não dá mais. O Valorant conseguiu dar certo. Porque a gente tem uma empresa gigante por trás como a Riot. Que sabe fazer jogos competitivos. Mas no geral era muito difícil isso daqui dar certo. Acho que lá em 2019. Olhou para você e falou. Cancela isso aí. Deixa quieto. Mas deixa eu postegar mais cinco anos de desenvolvimento ali. É isso. É isso que aconteceu com o Concord. Triste. Ou merecido. Não sei. É isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo para a próxima. Tchau, tchau.